O fundo, por lei, ele tem que distribuir 95% do seu resultado líquido semestral. Então, por lei, o fundo já é um ativo essencialmente gerador de renda, ou seja, pagador de dividendos. Então, isso, na concepção real de que é um fundo imobiliário, faz muito mais sentido você sempre olhar para fundo imobiliário como a cabeça de ativo gerador de renda pagadora de dividendos. Porém, contudo, todavia, entretanto, você tem alguns fundos que podem estar em alguma condição de desconto que te permita comprar com a característica ou com o viés de valorização. Por exemplo, um fundo pode estar com uma vacância um pouco maior do que se esperava, ou ele pode estar com dinheiro que está em caixa de maneira ineficiente, ou ele pode ter feito uma operação que os cotistas talvez não tenham gostado e aquilo ali fez com que o valor da cota se depreciasse. Então, eu coloquei aqui uma série de coisas que, quando você bate tudo isso no liquidificador, pode te dar uma margem de segurança suficiente para que você possa investir em um fundo imobiliário com essa cabeça de valor ou valorização.